Fala aí galerinha, tudo beleza? Danilo Gamer aqui e vamos continuar aí com o nosso detonado de Battlefield 3, tudo bem? Paramos aqui, os caras estavam levando essa parada de madeira aí pra gente poder passar aqui na missão com as paradas freneticagem e sucessagem, né? Vou esperar esse maluco aí passar nessa parada aí pra gente poder passar. Não, não, tô apertando o botão errado aqui já, meu garoto. Vamos lá. Partiu, ô louco. É o cara, nossa, então vamos lá. Uh, eu consigo voar, pá. Ah tá, então tem aqui a paradinha, caso um cara não saiba dar um jump assim, né? Mano, pra que passar por baixo? É só fazer isso aqui, véi. Rebelde. Será que não quer chamar atenção? Ô louco, a bala virou duas. Tô tentando ir, mano, com esse drop aqui. Olha isso, véi. 40 FPS travando, nunca vi vendo na minha vida. Parou. Vamos lá. Vamos lá, bicho. Ah, filho, esse fudeu aqui é sniper de elite. Ah, tomaram o cu. Que, mano... O cara aqui sabe clicar, véi. Ai, 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 ai. Ai, ai, granada. O louco. O louco. Tá, te fudeu, caralho. Vamos, 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 vamos. Errei tudo. Oh, louco. Quase que eu matei o inocente. Pô, então é assim, os cara conversa de boa enquanto eu miro com uma sniper na cabeça deles. O cara tá machucado, filho. Onde eu tô vindo o helicóptero, cara? Tá, mãe, e aí? Destigue o carro, siga o esquadrão. Já foi também. Ah, protege o local dos explosivos. E seguir o cabo até a fonte. Vou dar uma recarregada aqui. Ah, tá, entendi. Deixa eu trocar pra minha... Beleza. Parece que eu ouvi passos aqui, hein, mano. Ah, tem uma entrada aqui. Será que eu vou caber aqui? Ô, louco. Esse cara aí aguenta, hein, velho. Nossa, mano. Aí vai cair, vai cair. E vai cair, vai. Vai cair, vai. Ô, louco, velho. Que que é isso? Esses FPS tão me matando. Ó lá, do nada. Aí volta, aí cai, aí volta, aí cai, aí volta. E para investigar. E... Ah, tipo, derra, pá, vá. Toma, toma. Ai, vai dar um ganho. Nossa. Tô tomando uma surra, fi. E agora? Nossa, velho. Toma. Vadio. Trouxa. Não. Toma. Cusão. Ô, louco. Na hora, hein. O cara é foda. Putz, fodeu. Eu não tô vendo nada. Tô vendo aqui um caminho. Beleza. Ô, louco. Tá, já vi pra onde eu tenho que ir. Ai, 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 ai. Tem um cara aqui. Keep firing. Vambora, vambora, vambora. Ai. Ai, 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 ai. Ô, louco. Eu vou pegar aqui, então, o rambão. Rambão. Eu troquei com a arma. Ah. Bom. Uh, meu Deus do céu. Eu tô morrendo. Ah, velho. Eu ia deixar a minha sniper aqui. Explode os carros, vai. Porra, mano. Essa arma tá uma bosta. Ai, 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 ai. E aí, mano. Que isso? Cabeça dele é de ouro? Ah, agora sim. Ô, ô, ô. Tá, o helicóptero tá ajudando a gente. Agora que eu tô entendendo a situação da coisa. É, ai, tem que voltar e eu tô aqui parado, né? O incrível é essa daqui. Ganhando, porra. Ganhando, porra. Meu Deus. Ei. Ah, mano. Eu vou levá-los para o inferno. E a arma? Essa porra. E agora? Ô, louco. Nossa, o que que é isso? Meu rapaz, não tem entendendo nada. Meu Deus. O prédio tá caindo. Vai cair em mim. Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair. Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair. Vai cair. Jô. Vou te dar. Vê clarify. Eu vi algo. Você disse que foi algo. Você disse que era algo e você era gregue. Você está tentando ir para o ambiente de levantar. Eu estou até a delito, Sgt. Blackburn. Você está driving agora. Se diria, sim. Se diria. Então, se diz que foi algo e você era gregue. Você viu algo depois dos quakes. O que era? No outro lado, eu tenho uma ideia melhor. Eu deixo você escolher, escolher, escolher o quê? Vamos lá, o que é isso? Deve? Ou die? Deve ou die, mister? Imche! O que é isso? Ô, louco! Tô com uma faquinha na mão só Tem mais... Meu Deus do céu Ah, assim é pela ação comigo Vamos lá, só na facosa então Meu Deus Eu tô abaixado, velho, na moral Vou ficar por aqui Meu Deus do céu Vamos lá, devagarzinho Nossa Vambora, vambora, vambora Pro esse cara não ver a gente Que eu tô com a faquinha na mão só Nossa, velho! Não faz isso não, bicho Mas que susto, meu rapaz Vambora Olha, mano, o gráfico do jogo Tá muito fera Apertar o X para deitar Mano, ele deita com uma força tão grande, velho No chão que eu acho que é até engraçado Parece que ele se joga assim, onde peita No chão com tudo Parece, não, é o que acontece Ô, louco, filho Oi, rato Ô, né Sai daqui, rato Né, o rato me mordendo, velho O rato... Meu Deus Lutei com rato, velho Puta que pariu Ó, rato, lutei com... Ah, te fudeu, rato maligno Puta que pariu Vamo lá Tem que despagar aqui, tomar cuidado Pra ver Ó o tanto de carinha ali, velho Tá, ela tava mandando vir pra cá Tá, aqui agora eu tô vendo direito Mano O cara cai logo pelo pior lugar, velho Mano, se eu matar um... Vai vir mais Aperte o mouse esquerdo Para estabilizar Ai, 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 ai E agora? Ai, 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 meu carinha tá ali Mano, cadê a arma do cara, velho? Mano, cadê a arma do cara, velho? Tem uma arma por aqui, velho Só que eu não vejo Ah, é Toma, toma Faquinha Morri Ô, coisa desgraçada Fio do cão, fio do cão, mano Era pra mim ganhar uma arma, velho Não acredito, mano Bugou Beleza, galera Voltei aqui Vamo lá Rapaz Agora sim Ganhei a arma dele Ale, rapaz Balu Quanto cara Nem sei que arma é essa Que não dá pra ver nada Precisava ver o design dela Aff Tô tomando um dano aqui Desgraçado Cadê? 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 Beleza, tem mais? Pegar também Duas armas Tá, não vou trocar essa arma aqui Pô, só arma zoada, velho Tá, deixa eu ver o que que eu tenho É, né? Parece que a única arma boa que eu tinha era essa Caralho Entender não é nada, filho Ah, o helicóptero Ah, te fudeu, caralho Ah, te fudeu, caralho Ah, te fudeu, caralho Isso, vai embora, vai, aí me deixa aqui, né? Filho da puta Matei os cara Óbvio, ao invés de me ajudar, vai embora Tá, vambora Tá, vambora Pulo com as armas que tem aqui Tá, vamo colocar aqui Essa porra aqui, é foda, mano Cadê? 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 Não tem nada que explode aqui, mano Ô, louco Tem um caralhinho Foi, foi pro saco Morre, mano Caralho, o cara de 12 Tá me acertando aqui Vou fingir que acredito, tá? Será que vara? Morre, porra Tem um cara ali, ó Tinha Aff Cara, que 12 é essa? Ó, ó a 12 do diabo Essa 12 aí é boa, hein, mano E agora? Ah, pro inferno, filha da puta Tá na mão Beleza, calma aí, deixa eu ver aqui Cadê a arma? Aí Nossa, que arminha Bonita Ih, fodeu, fodeu, fodeu Bom, galera, vou fazer o seguinte É, eu não vou continuar aqui A gente tá quase no nosso limite Eu tô vendo que vai ter merda, velho É, tamo no nosso limite de tempo aí, tudo bem? Espero que tenham gostado dessa gameplay, tá? Se inscreva no canal se não são inscritos Avalir, comentem daquele like se gostaram também, tudo bem? Ô meu Deus, vai começar aqui o bagulho louco Eu vou dar um pause aqui Pra gente continuar aí Na nossa próxima gameplay, tá? É, então é isso Eu espero que tenham gostado realmente deste vídeo Um grande forte abraço a todos E tchau!